Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia do workshop do nosso manual definitivo do método MCO que eu estou fazendo aqui para as pessoas que estão chegando aqui no nosso canal ficarem por dentro do método MCO como é que funciona, das bases, dos moldes, de tudo que tem aqui no nosso canal, no nosso site para poder aproveitar melhor, tem tanta coisa boa no site, no canal tem o nosso passo a passo semanal, tem tanta coisa boa aqui para vocês aproveitarem e tem tanta gente que nem sabe, aí às vezes até no nosso grupo VIP do Telegram em todos os lugares as pessoas ficam perguntando no nosso WhatsApp, as pessoas perguntam e é tanta gente para explicar, aí eu resolvi fazer aqui esse workshop para poder explicar para vocês até gente que já acompanha a gente há muito tempo, às vezes fica um pouco sem saber, por exemplo tem muita gente que acha que o passo a passo é o molde grátis, não é o molde grátis, é o ensino a fazer então nesse workshop eu vou estar explicando tudo isso para vocês, tudo que a gente tem aqui para vocês aproveitar o melhor que a gente tem, tá bom? Vamos para lá? Bom, então vamos hoje, né, para a nossa segunda aula vamos falar hoje exclusivamente sobre as bases de vestidos, saias e blusas que como eu falei, é a que a gente mais utiliza tanto aqui no YouTube, né, quanto quando eu trabalhava com essas bases quando eu trabalhava na confecção o que a gente mais fazia era vestidos e aqui, sempre que a gente faz vestidos, são os vídeos que tem mais sucesso então muita gente fala comigo, Vânia, agora que a gente fez uma remessa de blusas, né porque blusas a gente não tinha feito ainda mas sempre que a gente faz vestido é mais sucesso aí muita gente fala, ah, Maricê só faz vestido sinto falta de calça, sinto falta de camisa, de outras peças mas às vezes tem gente que fala assim, ah, eu não uso vestido mas o que mais faz sucesso, o que as pessoas mais gostam aqui no canal realmente é vestido, então o que a gente mais utiliza é realmente essa base então, até aguardei para gravar esse vídeo hoje, né porque eu estava aguardando os comentários ontem, né e foi até bom porque teve alguns assuntos, alguns tópicos que eu peguei de ontem dos comentários, né inclusive, por exemplo, falar hoje sobre folga de vestibilidade foi pedido ontem nos comentários foi ótimo isso, então foi bom eu ter aguardado para poder falar sobre esse assunto hoje que são dúvidas, né, que a gente está sempre ouvindo aí está sempre muita gente perguntando para nós, né então são dúvidas que as pessoas sempre têm, né sobre as bases e que às vezes a gente até esquece aqui de colocar então vou estar falando sobre isso para vocês hoje vou estar falando muita coisa, né se tiver alguma dúvida, deixa aqui porque nos próximos vídeos a gente pode estar falando ainda sobre isso, tá bom bom, então, como eu falei, é a base que a gente mais utiliza e aí eu vou estar falando com vocês as formas que vocês têm de estar adquirindo, né de estar tendo essas bases de vestido de saias e blusas a primeira forma é você obter essa base grátis tá, gente, como eu falei, aqui eu estou falando sobre o conteúdo grátis e o conteúdo pago, né a primeira forma é a forma grátis desde que eu comecei aqui no canal eu disponibilizei essa base grátis e aqui tem o link, né nós vamos deixar na descrição do vídeo para vocês esse link para vocês irem lá e baixarem suas bases então, eu vou mostrar para vocês aqui no site olha, aqui no site já está, ó baixar grátis a sua base para modelagem essa base aqui, ó até tem uma fotinho dela aqui eu ia tirar uma foto da base porque eu não tenho nenhuma foto dela exatamente mas é essa que eu estou segurando aqui, tá vendo? e essa base, ela é... ela foi ampliada, né foi graduada aqui para a lateral para o ombro e aqui no decote então, como eu falei com vocês ela é diferente, tá? ela é diferente da base que foi... é... graduada para o... a que foi feita no computador, tá? então, olha, é essa base aqui e ela foi dividida como eu fiz ela manualmente é a primeira, né eu fiz em 2017 então, olha só aqui vocês têm a... a post do site, né olha, para você ler com bastante atenção então, você vem aqui ler com bastante atenção para você ver como que é, né que você vai fazer para baixar e aqui, ó você vai clicar e vai baixar as suas bases só que, como eu falei como ela é diferente ela foi feita em tamanhos separados porque, como eu fiz manual e o pincelzinho é grosso não tem como eu fazer vários tamanhos juntos então, o que que eu fiz? eu fiz aqui, ó tamanho 36, 38, 40 depois o 42, 44 46 e 48 50 e 52 ela vem só até o 52, tá? e depois aqui tem a tabela de medidas tabela de medidas para conferir a base instruções para impressão então, esse aqui você vai imprimir e aqui já vem te explicando como que você vai imprimir tudo direitinho e tem um vídeo aqui embaixo onde que eu ensino você a colar você pode assistir esse vídeo ó, esse vídeo é antigo é de quando eu disponibilizei essa base vocês podem ver que eu tô aqui bem mais novinha, né bem mais novinha bem mais magrinha e aí, vocês podem assistir que aqui eu explico como que você monta porque como ela foi feita manual até a forma de colar é diferente tá bom? diferente dessas mais novas mas aqui tá tudo essas bases funcionam perfeitamente então, nem porque elas foram feitas manual, né não tem nada a ver falar assim ah, Vânia as bases são diferentes elas não funcionam funcionam normalmente então, como eu falei mais de 40 mil pessoas já baixaram elas funcionam normalmente você pode trabalhar com elas normalmente mas elas são mais antigas e se você tem condições de comprar a outra compra porque a outra ela está mais completa a forma de ampliar é diferente elas já estão com mais numerações por exemplo eu vou mostrar ali no na hora que eu for pra máximos aqui eu vou mostrar, tá? a outra então, aqui você tem tudo completo nesse post você já pode baixar aí quando você vem aqui, ó você clica no tamanho que você quer né, tem gente que fala assim ô Vânia, eu não consegui baixar gente, mas pode ser algum problema ou não o seu celular que às vezes o seu celular tá carregado aqui tanto faz você vir aqui e é baixar aqui no computador ou no celular é a mesma coisa, tá? você vai vir aqui, ó nesse nessa setinha e fazer download essa aqui, ó tá até um arquivo mais antigo tá vendo que eu fiz manual? mas eu vou até olhar essa outra aqui, ó o tamanho do 42 e 44 e aqui eu já escrevi é com letrinha de computador mas eu fiz ela manual só que eu preguei letrinha de computador tá vendo? olha, tem as setinhas como é que você vai colar uma na outra e você vem aqui, ó na setinha fazer download então você já vai fazer o download colar a sua base e tá vendo que aqui, ó a graduação dela, ó 42, 44 ela é graduada mais pra lateral e aqui no decote então você não precisa se preocupar porque ela funciona normalmente tá bom, ó tá vendo? 42, 44 funciona normalmente então se você não pode comprar a sua base você pode vir aqui ou se você quer experimentar falar eu não conheço o método da Vânia Machado ainda eu vou baixar essa base gratuita eu vou ver como é que funciona eu vou fazer uma base pra mim e depois se eu gostar eu compro então você pode vir aqui normalmente e baixar a sua base tá bom? então é aqui a base gratuita que é a primeira a primeira opção que você tem pra poder adquirir a sua base tá bom? então essa é a primeira aqui que você vai ter o link na descrição do vídeo a segunda maneira que você tem de adquirir a sua base é aqui no site da Máximos tá? também vai ficar pra vocês o link né? na descrição do vídeo você vem aqui e aqui tem aqui elas estão separadas em duas formas elas estão separadas do tamanho 36 até o 44 olha aqui ó do tamanho 36 até o 44 tá? ó vestidos, saias e blusas do tamanho 36 até o 44 e do tamanho 46 até o 54 vocês podem olhar aqui ó que elas estão com é 31 avaliações tá? e elas estão com 5 estrelas então são pessoas que já compraram que já utilizaram e que deram depoimento aqui então é assim que vocês podem olhar né? ler os depoimentos das pessoas que já compraram que já utilizaram e eu vou mostrar pra vocês aqui no computador como é que elas são ó então aqui é a do tamanho 36 até o 44 elas vêm assim ó vocês vão receber na sua casa só que grandona né? já no tamanho pra vocês utilizarem vocês vão receber em casa com frete grátis aqui vem a tabela de medidas vou mostrar pra vocês grande aí tá vendo como é que ela é graduada? ela é graduada dessa forma aqui vocês têm as explicações né? que tá falando não possui margem de costura nem bainha tá tudo explicadinho como eu falei no vídeo de ontem né? a base não possui a margem de costura nem bainha então a gola possui até já vai estar escrito nela aqui e aqui ó você já tem a manga comprida toda graduada tem a numeração dela aqui ó manga curta manga no cotovelo manga 3 quartos manga 7 oitavos manga longa aqui já tem os tamanhos das mangas pra vocês aqui tem a tabela de medidas aqui é ó a graduação dela tá vendo pros dois lados é vamos aumentar um pouquinho aqui o tamanho porque ele vem tudo escrito direitinho pra vocês quer ver? vamos ver aqui ó vou puxar pra cá pra vocês verem aqui vem tudo explicadinho olha ó tá vendo? é sobre as bases vem tudo escrito aqui pra vocês direitinho a tabela ó aqui linha de quadris vem as pences tudo certinho pra vocês utilizarem a sua base aqui no canal tem um vídeo vou deixar o link pra vocês aqui na descrição também três formas de você copiar a sua base por quê? por exemplo você compra o seu molde aqui na máscara e você não vai pegar esse molde aqui e utilizar ele você vai copiar né? porque você vai copiar e vai guardar pra você sempre que precisar você ir lá e copiar de novo né? não vai utilizar a sua base original porque você senão você vai ter que comprar de novo né? então aqui tem um vídeo com três formas de você copiar o seu molde e eu vou deixar pra você pra você sempre que precisar você usar uma dessas formas pra copiar e manter o seu original intacto tá bom? e aí já acompanha aqui a gole colarinho né? se você quiser fazer camisa ou algum vestido que tem gole colarinho e acompanha também a gola americana tá? e aí tem pra você saber qual o tamanho que você vai utilizar você vai olhar essa tabela aqui e tem também a gente tem aqui o ebook como trabalhar com as bases esse ebook eu ensino aqui detalhadamente como que você vai saber qual que é o seu tamanho né? então fica muito fácil pra você trabalhar a gente tem o material grátis exatamente pra isso pra você ir entendendo como que você vai fazer pra você trabalhar com esse material tá certo? então esse ebook também a gente vai deixar o link pra você baixar e entender como que você vai trabalhar com esse material né? porque não adianta também eu disponibilizar a base e você ficar com ela na mão sem entender o que você vai fazer saber qual que é o seu tamanho como que você vai identificar como que você vai fazer a alteração né? então tem esse ebook também vou deixar o link pra vocês e aqui ó já é a base maior do tamanho 46 até o 54 olha só também é do mesmo jeito ó tá vendo? tem a frente costa já vem com o recorte princesa aqui se você for fazer o recorte princesa você já vai ter né? esse lugarzinho aqui pra fazer é ela vem toda prontinha pra você trabalhar e fazer o seu modelo tá? aqui também tem a tabela de medidas ó gola golarinho gola americana a manga do jeito toda certinha também já pra você trabalhar aqui tá explicando tudo sobre a base então a base pra você comprar na máximos ela vem dessa forma aqui vem no papel grandão né? já você recebe na sua casa com frete grátis só você vir aqui no site a gente vai deixar o link pra você só você vir aqui no site escolher qual é o tamanho que você quer e você já compra e já recebe na sua casa com frete grátis tá certo? a terceira forma é você fazendo a sua base sob medida tá bom? então você vai assistir o vídeo que tem aqui no canal né? que eu vou deixar o link pra vocês também olha até vou mostrar pra vocês o vídeo aqui ó esse vídeo aqui eu vou tá ensinando pra vocês a tirar medida olha aqui eu vou tá ensinando pra vocês a tirar medida e fazer a sua base sob medida tá bom? desde tirar medida até você fazer a base prontinha olha esse vídeo eu fiz ele recentemente porque tinha um outro eu fiz um outro mais atual e ele já tá com 105 mil visualizações porque eu ensino aqui desde tirar medida até fazer a base prontinha tá bom? e aqui é pra fazer até o tamanho 44 mais ou menos e tem o outro que é esse aqui ó esse aqui que é a base plus size então a partir do tamanho 46 é esse aqui mas você pode assistir esse outro primeiro que é de tirar medidas né? porque ali eu ensino a tirar medidas você assiste como tirar medidas e depois porque a plus size ela tem alguns detalhezinhos diferentes tá? e pra você fazer a base plus size então pra você fazer né? essa terceira opção você pode fazer assistindo esses vídeos que é de fazer sob medida né? os tamanhos menores quanto o tamanho plus size aí você pode fazer sua base sob medida e aí você já vai ter a sua base prontinha pra você modelar bom então são três formas né? de você baixar de você obter a sua base a primeira que é obtendo a base grátis a segunda você pode comprar na máximos a base pronta e receber com frete grátis e a terceira que é você fazer a sua base sob medida mas depois que você fizer a sua base ou obter a sua base mesmo assim mesmo sendo sob medida eu recomendo você como eu falei ontem né? você cortar no tecido e fazer vestir pra poder ver se vai ter algum defeito alguma coisinha que você precisa ajustar no corpo caso você queira né? o meu auxílio pra poder te ajudar a fazer uma base perfeita aprender a ajustar né? caso você queira por exemplo você tenha um ateliê e queira aprender a ajustar essa base ou ajustar roupas que seja né? das suas clientes você tem os cursos disponíveis né? que é o curso de pra você tem o de vestidos size blusas que é base perfeita de vestidos size blusas onde eu ensino você a ajustar essa base e tem o de calças também que eu vou estar falando na próxima aula né? mas como tem o combo que você pode comprar os dois juntos né? por um preço melhor aí você pode comprar os dois juntos todos esses links eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo tá bom? e tem também o ebook que eu falei pra vocês vou estar deixando o link na descrição do vídeo tá? o ebook como trabalhar com as bases que vai ajudar você a entender como que é que você vai saber qual que é o tamanho né? porque muita gente fica confusa às vezes o tamanho do busto dá certo na tabela mas às vezes o quadril não dá às vezes a cintura não dá né? então muita gente fica confusa nessa parte então pra saber o tamanho do corpinho você vai olhar o tamanho do busto pra saber o tamanho do quadril da saia você vai olhar o tamanho do quadril a cintura você não precisa se preocupar porque a cintura você pode ajustar então aí você pode por exemplo pegar o tamanho um tamanho de saia e um tamanho de corpinho diferente e juntar você não precisa trabalhar com a base toda por exemplo a base toda 42 você pode trabalhar com o corpinho 42 a saia 44 ou o contrário não tem problema tá? você pode fazer isso não tem problema nenhum você trocar o tamanho você pode cortar a sua base copiar ali a saia 44 o corpinho 42 ou a saia 40 o corpinho 42 não tem problema você copiar tamanhos diferentes se o seu quadril e o seu busto deu tamanhos diferentes você pode copiar a cintura não tem problema porque a cintura você vai depois ajustar você pode diminuir a pence você pode aumentar a pence você pode ajustar na lateral então tem muitas formas de você ajustar a sua cintura de acordo com as suas medidas então a cintura você não precisa se preocupar eu acho que isso é uma das coisas que a pessoa fica mais desorientada na hora que ela olha a tabela e não dá certo para ela ela fala assim nossa eu não vou conseguir utilizar a tabela mas tem a opção também de você fazer sob medida se você acha que está muito por fora da nossa tabela e você acha que não vai conseguir ajustar você pode fazer já sob medida então tem todas as opções você pode ver qual que fica mais fácil para você certo bom então aí como eu disse depois que você fez a sua base submetida ou escolheu uma das nossas formas de obter a base você vai trabalhar com ela vai ajustar para ficar com uma base perfeita depois que você está com a sua base toda ajustada que ela vestiu impecavelmente no seu corpo que você movimentou que você mexeu os braços mexeu para frente viu que ela está toda confortável no seu corpo aí sim aí você vai falar assim agora sim agora eu posso modelar as minhas roupas da forma que vai ficar com essa base aqui que já está toda certinha no meu corpo que vai ficar ótimo aí sim aí você vai seguir e fazer as suas roupas com essa base que foi ajustada tá você vai copiar essa base que foi ajustada e vai fazer as suas modelagens com essa base não vai usar mais aquela outra né que senão você tem que ajustar tudo de novo tá certo bom agora sobre folga de vestibilidade muitas pessoas me perguntam sobre isso se a base objetiva tem folga de vestibilidade sim ela tem folga de vestibilidade ela tem uma folga de 6 centímetros no busto né e ela tem uma ela tem uma folga de mais ou menos 2 centímetros na cintura e no quadril ela não tem folga porque geralmente as pessoas querem uma roupa mais certa no corpo tá se você quiser aumentar um pouquinho essa folga você pode até aumentar mas de acordo assim com as roupas que eu tenho o costume de fazer para as pessoas eu já vi que elas geralmente não gostam de roupa folgada tá então assim a não ser que seja uma pessoa assim que gosta mais de uma roupa modesta né que não gosta de uma roupa muito certinha no corpo mas tem tem umas que como a gente fala elas gostam de sentir parece o gosto da roupa no corpo né elas gostam da roupa grudada mesmo então geralmente não não querem a roupa com muita folga então eu deixo essa do peito porque o peito aqui a gente precisa de movimento né nos braços e tudo e aí eu deixo essa folga de 6 centímetros também porque precisa né dos recortes precisa desse movimento dentro e tudo mas na cintura de 2 centímetros e no quadril praticamente nada não tem folga eu deixo ela com a medida do quadril certinho e ela tá pronta pra receber manga e tá pronta pra receber gola então o decote já está com a medida certinha daquela gola que vem que é a gola americana e a gola e colarinho né então ela já tá com a medida certinha pra receber aquelas golas se você quiser um decote mais aberto você vai ter que abrir no decote se você quiser ela sem manga você vai ter que tirar um pouquinho olha quando eu vou fazer aqui eu mostrando aqui quando eu vou fazer ela sem manga eu tiro um pouquinho aqui no ombro aqui em cima né e antes de chegar aqui eu já termino nessa parte aqui ó que fica debaixo do braço eu não mexo tá porque geralmente fica aparecendo um pouquinho aqui né da gordurinha começando a ir pro peito eu não gosto muito de descer aqui não a não ser que o modelo exija a não ser que seja um modelo mais peladinho e que tenha abaixado aqui mas normalmente eu não tiro eu tiro só aqui e atrás também eu tiro só no no ombro mesmo e descendo aqui e nessa voltinha eu não tiro nada tá e se for uma roupa de manga eu não tiro nada ela já tá prontinha pra receber a manga não tiro não faço nenhuma pence camuflada nadinha eu simplesmente coloco a manga se for sem manga caso ela seja sem manga se eu for se for uma um pouquinho só cavada eu não mexo em nada se for muito cavada aí a gente faz pence camuflada aqui na parte da frente tá então no restante a gente não precisa de preocupar muito com isso não o restante já tá certinho bom é pelo que eu me lembre né das anotações que eu tinha feito aqui era isso né que eu tinha que falar no vídeo de hoje como que você obtém e as né pelo que eu ouvi ontem nas que o pessoal falou era sobre folga de vestibilidade sobre receber gola e decote mas se tiver mais alguma dúvida que vocês têm sobre a nossa base de vestidos saia e blusas pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo e se for o caso a gente coloca no vídeo de amanhã respostas sobre esse de hoje tá bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje né que é sobre nossa base de vestido saia e blusas e amanhã a gente vai estar falando sobre a base de blusas soltas que muita gente tem dúvidas sobre ela se você tem alguma dúvida sobre essa base de blusas soltas já deixa aqui nos comentários que amanhã eu vou estar tirando essas dúvidas e já vou estar falando pra vocês sobre elas tá bom então até o próximo vídeo até amanhã tchau 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 tchau